Vou tocando a vida conforme a idade A realidade não dá pra mudar Sem pegar atalhos sigo meu caminho É devagarinho e sem reclamar O tempo me trouxe tanta experiência Também paciência para ensinar Que nossa vaidade é estrada sem porteira Vai se afastando, some na poeira Quando tudo passa e vê o fim chegar Hoje em passos lentos ando pelo campo Vendo em cada canto um pouco de mim Feito cicatrizes que ficam na vida Depois que as feridas se curam enfim Cabinei o mato, preparei a terra No meu pé de serra que hoje está assim Nada é por acaso, agora eu reconheço Quem quer a vitória sofre no começo Para satisfeito descansar no fim Aqui vivo só Daqui não vou sair Sou raiz, sou mato Cada pedaço de tudo aqui Escolhi, escolhi a terra E ela me escolheu Nessa natureza tenho certeza Que encontro Deus Cabinei o mato, preparei a terra No meu pé de serra que hoje está assim Nada é por acaso, agora eu reconheço Quem quer a vitória sofre no começo Para satisfeito descansar no fim Aqui vivo só Daqui não vou sair Sou raiz, sou mato Cada pedaço de tudo aqui Escolhi a terra E ela me escolheu Nessa natureza tenho certeza Que encontro Deus Nessa natureza tenho certeza Que encontro Deus Esta vai para todos meus amigos Do Projeto Jaiba Rodolfo Ravashi O amigo de vocês Alô Projeto Jaiba No norte de Minas Gerais Quem conhece a área F Não esquece nunca mais Onde o agricultor Trabalhando com amor Cole muitos cereais Alô Jaiba Alô Araef Alô Mucambinho Frente 3 C3 E Arabe O meu abraço Apertado Rodolfo Ravashi Rodolfo Ravashi Na terra que dá de tudo Arroz, banana e feijão Graças ao abençoado Projeto de irrigação Onde planta Onde planta Sem risco As águas do São Francisco Garantem a produção Alô São João Alô São João da lições Alô Itacarambi O meu abraço Apertado Apertado Parabéns a este povo Que cuida Que cuida do nosso projeto Assim o agricultor Já tem o seu louco certo Deus abençoe esta gente Que trabalha tão contente Vem no seu futuro de perto Deus abençoe esta gente Que trabalha tão contente Vem no seu futuro de perto Esta vai para todos meus amigos Do Projeto Jaiba Rodolfo Ravashi O amigo de vocês Alô Projeto Jaiba O norte de Minas Gerais Quem conhece a área F Não lhe esquece nunca mais Onde o agricultor Trabalhando com amor Cole muitos cereais Alô Jaiba Alô Araef Alô Mucambinho Frente 3 C3 E Arabi O meu abraço Apertado Rodolfo Ravashi Rodolfo Ravashi Rodolfo Ravashi São Francisco Garantem a produção Alô São João da Missões Alô Itacarambi O meu abraço Apertado Parabéns Parabéns a este povo Que cuida do nosso projeto Assim um agricultor Assim um agricultor Já tem o seu louco certo Deus abençoe esta gente Que trabalha tão contente Vem no seu futuro de perto Deus abençoe esta gente Que trabalha tão contente Vem no seu futuro de perto Vem no seu futuro de toda Saúde Apertado São João de Tali Enei Apertado Apertado Tchau, tchau.